Eu que vim aqui apresentar pra vocês a Shark Store, que é literalmente a melhor loja do mercado. Pra você que não tá acreditando, vamos fazer um comparativo. Comprando 400 Robux na Shark Store, sai por 18 reais. Já no site do próprio Roblox, pra comprar 400 Robux, sai 27,90. E sim, mano, é absurdo. Ora, se você for comprar Game Pass direto de jogos, sai ainda mais barato. Então acessa o primeiro link na descrição e o comentário fixado e entra lá e compre. E seja feliz, rapaziada. Hoje eu juntei eu, o Mad e o Pedras pra tá começando uma guerra hardcore no Anime Fighters. E com isso nós vamos tentar aqui, literalmente, ver quem vai ser o mais forte no final. E pra sabermos isso, vamos estar usando o DPC e o DPS como base de quem é mais forte. Então comenta aí, quem você acha que vai ser o mais forte e o veterioso dessa guerra? Salve, rapaziada. Beleza, mano? É o seguinte, ó. Já tamo aqui com a galera, todo mundo, né? O Madzão, o Pedrolas. Porque o Guerra já tá se iniciando. E aí, tropas? Vocês são preparados? Como é que é? Já tô preparado, hein? Aí, Nitu, Pedrolas. Parceiro aqui, ó. Desenrola, bate. Drogadila, aí, toma. Ah, tchau, irmão. Na moral, nossa. Não, 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 não. O cara é estiloso, o cara é estiloso. Meu Deus, meu Deus. Não, calma aí, fica parado. Deixa eu ver você, mano. Deixa eu ver essa aberração aqui que você chama de personagem. O outro aqui é... Irmão, eu pulei aqui no esgoto e saiu assim, ó. O pai tá bonito demais, tá ligado? É isso. Ah, tchau pra você, rapaz. Eu vou ficar forte, tchau. E, bom, começamos já aqui, né, tropinha? A gente tem um tempo aqui que a gente pode ficar gravando. Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Porque depois que acabar esse tempo, filho, acabou tudo. Tipo, acabou tudo, tá ligado? Então, eu já percebi aqui, ó, que tava com o evento de 5x aqui de dinheiro, 5x de dano, 5x de tudo. Então, vamos aproveitar aqui, rapidão, ó. Já vim batendo nos personagens aqui, pegar a graninha, tá ligado? Formar um dinheirinho aqui pra gente conseguir já passar de ilha, mano. Porque, tipo, vai ser muito fácil a gente passar de ilha agora. Ó, pra passar de ilha aqui, se não me engano, é 8 mil, exatamente. É 8 mil dinheirinho ali, então vai ser bem tranquilinho, ó. Vamos acabar com alguns personagens já aqui, ó, bem tranquilinho. E agora, rapaziada, vamos tá vindo aqui e já tá trocando aqui de alguns personagens. Pra gente conseguir dar mais dano aqui e acabar com eles mais rápido. E olha, peguei um raro, mano, boa. Mano, seria muito bom se a gente pegasse um épico aqui, né, velho? Aí não, veio o mestre Kami mesmo. Aí, opa, veio um épico, rapaziada. Nicezada, mano. Agora eu tenho um épico e aqui um raro. Então, tipo, a gente vai dar bastante dano, mano. E olha a vida do bicho como tá descendo agora, por conta que eu tô com alguém aqui. Quem que tá aqui, mano? Poxa, cadê a cabeça de abóbora que tá comigo aqui, rapaziada? Ah, é o mano médio, mano. E eu já consegui passar de mundo aqui, tá bom? Já vamos aqui pro próximo munduzão, já tô indo embora. E agora tamo aqui já em Konoha. E o Pedrolas ficou lá pra trás, mano. Deixa ele pra lá, ó. Conseguimos também aqui liberar a Luckyzinha, né? Então, tipo, a gente pode já vir aqui e já girar também alguns personagens. Pra conseguir já dar mais dano, né? E ir aumentando conforme a gente vai conseguir ficar mais forte. E uma coisa que eu quero explicar pra vocês é que esse guerra aqui vai ser definido aqui pelo dano. Inclusive, eu acabei de ganhar um épico e nem mostrei pra vocês. Mas, basicamente, você vai definir quem tá ganhando guerra pelo seu DPC e DPS. Então, vai contar entre esses dois e ver quem tá ganhando, tipo, em cada um, tá ligado? E se a pessoa tiver ganhando tanto no DPC quanto no DPS, ele vai ser o vencedor aqui do guerra. Então, basicamente, essa é a regra. E, mano, eu peguei só um épico por enquanto. Porém, eu acho que já vai ser o suficiente aqui pra gente tá dando um dano em... É muito bom aqui e já consegui passar de mundo, não vai ser não, ó. Vamos tá pegando alguém de dinheiro aqui e já foi aqui pra 26 mil. Hum, não foi o suficiente ainda. É 50 mil pra poder sair daqui, mano. O Madison tá com 29 mil, então a gente tem que ser muito rápido. A gente não pode ficar perdendo tempo. Tomara que eu consiga pegar aqui mais um épico, porque o dano vai aumentar. E cada vez maior o nosso dano aqui no jogo, mais dinheiro que você tem que farmar, né, mano? Porque é a porcentagem de dano que a gente consegue aqui. Então, tipo, é muito bom. O Pedrolas, ele estacanou lá no primeiro mundo, né? Eu não sei o que tá acontecendo com ele, mano. Mano, só tá vindo comum, velho. Eu juro pra vocês, nossa. Calma, mas se pá já vai ser o suficiente, ó. Foi os feijos pra gente passar de mundo, nice. Caraca, mano. Eu tô falando pra você, só tá vindo comum. Só comum, mano. Mas, olha, vamos dar um fuzil aqui, selecionar tudo e dar tudo pra ele aqui, ó. Que esse aqui vai pra 140 de dano, beleza? Já é um daninho irrazoável pra gente. E eu não tenho ninguém suficiente pra girar aqui, mano. Hum, isso aqui vai ser muito ruim pra gente. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o Mad também não tem, ó. Porque ele não girou nenhum personagem aqui novo, mano. Então isso é um bom sinal. E, não, no caso ele girou assim, ele tem dois personagens novos. Não, mano! Tá, beleza, beleza, beleza. É bom que a gente já deu um daninhozinho aqui, a gente farma e a gente consegue evoluindo. O nosso DPC aqui no momento é de 105. Já o nosso pico de GPS é de 2.160. Então, nós estamos aqui meio que ficando bem fortinhos, né, mano? Tá conseguindo que já evoluiu um pouco. Vamos acabar aqui com o bossão aqui bonitinho. Acabamos com ele. Foi pra 96 mil. E o Mad farmou muito, muito mesmo, mano. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? O Mad, eu acho que ele usou aqui poção. Porque farmar do jeito que ele farmou ali não é normal. Mesmo dando bastante dano não é comum. Então, eu acredito mesmo que o Mad usou alguma poçãozinha já aqui. Que eu não vou querer usar atualmente. Olha, um épico, mano. Boa! A não ser se eu vou vir aqui agora e girar e vir alguma coisa de luck, mano. Aí vai ser muito bom. Vamos dar o best capidinho. E o que a gente vai estar pegando aqui? Nossa, mano. Mas também foi muito bom, mano. Pegamos aqui um personagem. E esse personagem aqui, ele vai ser muito mais forte. Olha, ele tem 1k de dano, mano. Ele é muito mais forte do que os Rages aqui, rapaziada. Então, eu acredito que quando a gente acabar com isso aqui, ó. Já vai ser o suficiente pra gente passar de mundo, correto? Vamos ver, 140 mil. E não foi o suficiente por muito, muito, muito pouco. Mas tem um bom sinal nisso, ó. O Mad, ele ficou literalmente com 300 e poucos mil, né, mano? Então, não teve nada de bom, não, mano. Deixa pra lá. Mas olha aqui agora. Olha o nosso dano sozinho aqui no personagem, rapaziada. Por conta desse personagem novo que nós pegamos aqui, a gente tá dando muito mais dano. Então, isso vai ser muito bom pra gente. Tipo, muito bom mesmo. Inclusive, vamos tá vindo aqui rapidão, né? Dá um fusível nele aqui, tá dando isso aqui pra ele. E... Ah, ele nem vai evoluir. Não tem por que fazer isso, não. E, boa, olha aqui. 449 mil agora. Vamos pro próximo mundo. E estamos com muito mais grana que o Mad. Então, isso é um bom sinal, rapaziada. Pra passar de mundo aqui agora, deve ser, tipo, bem caro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. E tentar pegar alguma personagem muito bom, rapaziada. Eu quero pegar, pelo menos, aqui, um épicozinho. Se vier um lendário, vai ser super limpa demais. Mas tem que vir alguma coisa, ó. Só vê o comum por enquanto. Tomara que venha alguma coisa boa. Pô, você tá vendo o comum, mano? É complicado a nossa vida, né? Meu Deus, mano. Só vê o comum. Dei sete giros aqui, ó. E como podem reparar aqui, literalmente, ele já saiu trocando todos os meus personagens. Menos o meu personagem de 1k de dano. Que, tipo, mano, ele é muito superior aos outros personagens. Muito superior mesmo. E olha agora aqui. 1.6k de dano. Então, mano, ele é muito forte, rapaziada. A sorte que eu estive pegando ele, tipo, tá em outro patamar, mano, nessa sorte. Então, vamos continuar girando aqui agora rapidinho. Porque eu quero muito pegar algum personagem decente. Porque o meu objetivo nesse vídeo aqui vai ser só evoluir de ilha. Porque as ilhas iniciais não tem nada de bom pra gente fazer. A não ser depois que a gente pode estar voltando, meio que fazendo as missões. E olha, um raro, mano. Boa. E boa aqui. Já acabei mais uma vez com o personagem. E eu não tô cagando o suficiente ainda, mano. Porcaria. O Matt conseguiu passar de novo aqui de ilha, velho. E o que tá acontecendo com o Petrola? Acho que ele tá lá na primeira ilha ainda, talvez. Eu não sei, mano. E olha que nem um raro daqui consegue nem sequer chegar perto do nosso personagem, mano. Então, tipo, a gente tá com muito, muita sorte mesmo. Vamos aproveitar isso aqui ao nosso favor, tá? Evoluindo mais ele aqui. 1.8k de dano agora. E só acabar com esse personagem, acho que mais uma vez a gente vai conseguir o que nós precisamos já. Vamos acabar com ele aqui agora. Niceizada. E... Oxi, cadê meu dinheiro? Mano, bugou e não dropou dinheiro. Mentira. Ah, mano. Mentira que bugou e isso aqui não dropou dinheiro. Mano, o jeito vai ser acabar com os planos aqui ao redor, rapaziada. Pra tentar farmar o que falta, velho. Porque literalmente não dropou meu dinheiro. Tipo, eu não sei o que aconteceu. Só não dropou a grana. Beleza. Será que agora quando dropa esse fragmento não dropa o dinheiro? Para. Mas aí seria muito, tipo, muito ruim, velho. Não teria sentido algum isso. Eu sei lá o que tá acontecendo, mano. Eu sei lá, velho. Bugou legal agora, eu acho. Mas bom, vamos acabar com ele aqui novamente, né? Vamos ver se vai dropar a grana. Dropou um dinheirinho aqui. Só que na moral mesmo, mano. Tipo, a gente foi muito prejudicado com isso. Muito prejudicado mesmo, rapaziada. Ao ponto, eu acho que o médio até evoluiu de ilha novamente, mano. Sendo bem sincero com vocês. Nossa, agora é 2.5 milhões de vida, mano. Mas aí está bem fortinho, ainda mais porque eu consigo dar alguns girozinhos aqui. Então vamos até pegar uma coisa decente, porque só está vindo comum, mano. Eu estou muito azarado hoje. Não é possível isso, mano. Aí veio um raro. Nossa, com o Strong 3 ainda, mano. Caraca, 2.3k de dano, mano. Muito forte, muito forte. Caraca, aqui a gente tirou a sorte grande, rapaziada. Tirou muita sorte grande aqui. Mas eu acho que não vai ter como vir essa sorte duas vezes, né, mano? Será que vai ser? Será, será? Hum, não veio. E como eu falei, a única explicação para o médio estar conseguindo evoluir tanto assim é que ele realmente está usando alguma poção. Então é só a gente esperar acabar essa poção. Que nos próximos vídeos, se vocês curtirem aqui, inclusive deixa muito likezando o vídeo aqui para vocês querem continuar. Porque esse pode estar trazendo mais e mais essa série aqui para vocês, tranquilo? Se ele continuar usando isso aqui, rapaziada, essa poção, que ele está usando os códigos, futuramente ele não vai ter esses códigos. Fazendo com que ele fique muito, muito mais fraco. Então, tipo, ele vai se prejudicar muito lá na frente. Para passar de bunda é 7.5 milhões, então é bem difícil. Porém, com mano, perdas de dano aqui a gente, tipo, de uma forma ou de outra aqui, a gente vai conseguir farmar bem mais rápido. Então, está muito bom. Então, ó, eu vou tentar aqui dar mais 4 girozinhos, vai. Primeiro giro... Opa, veio um raro. Nice, isada demais. Segundo girozão, um comum. Outro raro, mano. Nossa, que da hora. E o último giro aqui veio outro comum, né, mano? É de delay. Mas agora aqui, ó, conseguimos acabar com ele mais uma vez. E dá uma ligação aqui, rapaziada. Nosso time melhorou bastante. Então, a gente pode estar vindo aqui, ó, e estar dando tudo de feed para ele. E agora está dando 4.3k de dano. É muito dano a mais, rapaziada. Então, tipo, evolui bastante. Então, agora aqui é só aproveitar isso aqui. E depois eu posso estar voltando as ilhas passadas, fazendo as nossas missões. Porque as missões a gente consegue aqui, ó. Estar liberando esses bagulhinhos aqui, rapaziada. Está vendo aqui? Então, com isso aqui, a gente já consegue literalmente mais IEM. Porque a cada vez que a gente acaba com o bicho. Então, tipo, é muito roubado, mano. Podem reparar que o Pedras, mesmo ele dando, tipo, muito dano a menos que eu. Acredito que ele está dando, tipo, muito dano mesmo a menos. Podem reparar que ele está farmando bastante. Porque eu acredito que ele deve ter feito as missãozinhas lá de trás, tá ligado? Então, como ele vai fazer essas missões, ele é conseguindo essa pequena vantagem, mano. Mas, por enquanto, eu quero focar full realmente em só fazer aqui as coisas. Porque evoluindo de mapa, a gente vai ficar mais forte, mais rápido. Que é basicamente o meu objetivo. Já que quando a gente chegar muito lá na frente, lá pela ilha 13ª... Ou até mesmo na ilha 20, tá ligado? Vocês vão reparar que, tipo, pra upadilha vai ficar muito, muito difícil. Aí sim vai compensar a gente estar voltando nas ilhas passadas e estarem fazendo as missões. Porque até lá não compensa muito. Mas vamos acabar com o bicho aqui já, rapaziada. Necessado, acabamos com ele aqui. E agora estamos com 9 milhões de dinheiro, né, mano? Vamos estar comprando aqui já a próxima ilha. Porque é assim que a gente vai estar evoluindo e ficando mais forte. E chegamos aqui, finalmente. E pelo que eu estou vendo aqui, ó. Ele já está fazendo a missão, né, mano? O Pedraso acho que está atrás de fazer a missão mesmo. Como eu estou dando muito mais dano que ele, acaba que eu consegui solar esse bicho. Já ele aqui vai ser bem difícil solar sozinho, mano. Então, tipo, ele bem esperou, eu acho. Mano, vamos já vir aqui e dar alguns giros, né? Tipo, eu consigo dar uns dois giros, acredito eu, né? Não, dá até mais. Olha aqui, rapaziada. Nice. Será que vem alguma coisa boa? Comum. Mano, tomara que venha algum épico, mano. Tomara algum épico, alguma coisa assim, velho. Raro, boa. Beleza, um rarozinho. Tem mais dois giros para dar, rapaziada. Dois giroszinhos, mano. Mas o raro moa demais, mano. Caraca, a gente está com sorte. Mais um giro comum, mano. Ô, porcaria. Último giro aqui, rapaziada. É épico, 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 épico e comum, mano. Mas vamos na equipe best aqui, ó. E já vai estar mudando aqui para os personagens novos. E com isso, eu posso vir aqui, se a gente está vindo aqui e está fazendo isso, que vai estar dando mais dano ainda. 9.3k de dano. Tipo, muito, muito dano. E agora com isso aqui, mano, o nosso DPS aqui, rapaziada, o pico de DPS está batendo. 167 mil e vai passar aqui, ó. Foi para 168k agora. E o nosso DPC está em 8.041k. Então, tipo, a gente está evoluindo bastante mesmo fazendo as missões, mano. Muito, muito mesmo. Eu acredito que a gente quer solar, pelo menos, esse bicho aqui uma vez, né, mano? Dá para solar ele aqui bem tranquilinho, na verdade, ó. Não é tão rápido quanto eu gostaria, mas até que está sendo tranquilo, digamos assim. E, meu Deus, olha esses efeitos, velho. Que coisa linda, mano, na moral. Que saudade quando o Anime Fighters era assim, né, rapaziada? Só tinha animação da hora, tinha muitas coisas assim da hora. Porque, mano, esse era o diferencial do jogo. Conforme o tempo foi passando, eles colocaram mais animação meio paia, GFX não era tão legal. As coisas ficaram, tipo, uma grande cocô, vamos falar para vocês. Hoje em dia está muito, tipo, tá ligado? Meio paiazinho. Mas as animações antigas, as coisas antigas, mano, é muito linda, velho, na moral. E olha isso aqui, rapaziada. Novamente, mesmo ele dando menos ano que eu, ele custou mais grana do que eu, mano. Então compensa muito fazer as missões e eu paguei muito com a língua. Então para compensar aqui, pelo menos, esse erro no início que eu tive, vamos estar vindo aqui e estar fazendo as missões, né, rapaziada? Que, inclusive, eu vou entrar em consenso de estar comprando autoclique aqui com a galera, né, mano? Porque ficar sem autoclique é muito chato, velho. Pelo menos autocliquezinho vai ter que ter. Completamos aqui a primeira missão, boa. Mais uma missão aqui completada, boa. E aqui, mais uma missão. Mais uma missão aqui agora, rapaziada. E agora vamos para o boss, mano, finalmente. E finalmente que vamos completar. A galera já até saiu, né, mano? Eles falaram para mim aqui terminar essa missão, porque, tipo, é muita maluquice. Mas com isso aqui, pode reparar que agora eu tenho mais 10% de yen a cada bicho que eu mato. Então, tipo, é muito roubado isso. Fora uma montariazinha que nós ganha aqui, porque é mais rapidinho, né? E algumas outras coisas que é muito bom. Então, basicamente, se você gostou do vídeo até aqui, mano, um beijão. Valeu, falou, até o próximo. Tchau! Tchau!